Como fazer jogada com o Tesouro Selic IPCA 2045? Compre, espera, curva de juros, como é essa espera? Vamos lá. Priscila, você deve estar falando exatamente do Tesouro IPCA mais 2045. O Tesouro Selic é um outro título, tá? O que você está buscando aqui é, poxa, como que eu tenho esse ganho com a marcação a mercado nos títulos públicos? O que é isso? Ganho com a marcação a mercado é basicamente eu ter um ganho de ações investindo na renda fixa, contando com toda a segurança que ela oferece. Vinícius, tem exatamente como fazer isso? A verdade é que tem. Como que isso funciona? Vou mostrar aqui um exemplo na minha tela para você, para você nunca mais esquecer. Olha só. Vou pegar aqui, vou compartilhar a tela com você, entrei no site do Tesouro Direto, tá? Do Tesouro Direto. E você está vendo aqui que eu estou olhando o histórico do preço desse título aqui, deixa eu pegar o que você falou, o Tesouro IPCA mais 2045. E vou pegar aqui o histórico de todos os anos que ele tem disponível. Você pode ver, ó, vou pegar aqui o preço. Então, o que eu estou olhando? O preço desse título do Tesouro IPCA mais 2045, um tipo de título público, onde você investe e você tem uma remuneração da inflação de cada ano mais um determinado percentual. Já vou te mostrar qual o percentual está hoje. E aqui você vê que o preço desse título, ora fica está, ora cai um pouco, ora sobe um pouco, fica meio estável, depois desvaloriza muito, depois desvaloriza muito. Por que isso acontece? Porque a taxa do título se mexe, perceba, vou ficar mudando aqui, ó, de forma oposta. Então, se a taxa do título cai, o preço do título sobe. Se a taxa do título sobe, o preço do título cai. Por que isso acontece? Imagina que você tem, deixa eu voltar um pouquinho para a minha tela, imagina que você tem um título que ele deve valer um determinado valor no futuro. Se hoje a taxa do título, ah, é 10% ao ano, ele tem que valer um determinado valor para que rendendo 10% ao ano chegue nesse valor específico, certo? Agora, e se essa taxa multiplica por 3 e, poxa, agora esse título está rendendo 30% ao ano? Se ele está com uma taxa de rentabilidade muito maior, a taxa subiu, para ele chegar no mesmo valor lá no final, o preço desse título hoje vai ter que cair. Porque agora está rendendo uma taxa 3 vezes maior. Então, sempre que a taxa do título sobe, o preço cai. Sempre que a taxa do título cai, o preço sobe e assim por diante, tá bom? Voltando aqui para a tela, o que a gente vê então? No intervalo de tempo de 2017 até o fim de 2019, a gente viu a taxa desse título cair, depois a taxa desse título subiu. O preço fez justamente o contrário. Então, como que se dá esse ganho com a marcação ao mercado? Ah, vamos medir antes a variação. Vamos pegar aqui, quanto que o preço subiu de o início de 2017 até o final de 2019. Então, a gente está falando de 2017, 2018, 2019. Três anos. O preço saiu de R$667, certo? Para, vamos pegar o topo aqui, R$1.500. Então, R$667 para R$1.500. Vamos pegar um aproximado, tá? R$1.500 dividido por R$667, é isso? Isso, R$667. Aqui já são outros valores, ó. Isso, R$667, ó. Você teve uma rentabilidade de 125% na renda fixa em três anos. Ah, em ações você poderia ter muito mais? Sim, várias ações valorizaram mais do que isso, esse período de tempo. Entretanto, é uma rentabilidade muito boa para um investimento de renda fixa, para um título público. Isso aqui é a marcação ao mercado. Por que o preço subiu? Porque a taxa caiu. Por que a taxa caiu? Porque as condições do mercado melhoraram. Agora, voltando aqui a sua pergunta específica, ó. Compro e espero a curva de juros? Como que é essa espera? Bom, vamos lá. Você tem duas opções. Você pode comprar o título, ficar esperando a taxa cair, olhando todo dia, e quando chegar a uma taxa que você imagina que vai chegar, com um critério totalmente subjetivo que você vai adotar, ah, eu acho que a taxa vai chegar tanto. Quando ela cair até lá, você vai lá e vende e embolsa esse lucro. Ou você pode fazer o que os investidores sempre em alta fazem. Os investidores sempre em alta fazem um processo chamado rebalanceamento. O que é esse processo chamado rebalanceamento? O rebalanceamento nada mais é do que você vai lá, monta a sua magar, a carteira de investimentos do investidor sempre em alta, e você estrutura, quero investir tanto por cento aqui, tanto lá, tanto lá, com base no meu perfil, com base nos meus objetivos, para eu alcançar os meus objetivos e não seguir a carteira de uma outra pessoa. Se você seguir a carteira de uma outra pessoa, você vai realizar os objetivos dela, não os seus. E aí, nessa trajetória, nesse caminho, você vai fazer um processo chamado rebalanceamento. O que é esse processo chamado rebalanceamento? É você, de tempos em tempos, voltar à configuração inicial dos seus investimentos. Como assim? Você definiu lá no início que você investiria, sei lá, 30% em ações, 30% em antiações, 30% em títulos públicos, 10% em fundo imobiliário. Exemplo, não estou na recomendação, não estou dizendo que isso é bom, isso inclusive é ruim. Mas, você, digamos que escolheu isso. É normal que com o tempo, as coisas oscilem. Você viu como os títulos públicos oscilam, você sabe que as ações oscilam, dólar oscila, ouro oscila, fundo imobiliário oscila, os preços ficam oscilando. Depois de um determinado período de tempo, vai oscilar e vai desequilibrar esses percentuais. Então, você vai voltar para os seus percentuais iniciais. Quando você retorna aos percentuais iniciais, o que está acontecendo nesse momento? Foca comigo. Se você já está tendo um ganho com a marcação a mercado, ou seja, a taxa já está caindo, você vai ver lá, olhando os percentuais atuais da sua carteira de investimentos, poxa, eu deveria ter 30 em títulos públicos, eu estou com 37. Então, naturalmente, o que você tem que fazer? Voltar para a sua configuração inicial. Você tinha 30% do seu dinheiro, valorizou com base na marcação a mercado. Ou seja, a taxa do título caiu, o preço subiu, então você vai vender 7% e vai colocar esse lucro no bolso. Não vai vender tudo, vai vender só uma parte. Você vai colocar esse lucro no bolso. Por quê? Porque você não sabe até onde vai a taxa. Você pode ter na sua mente, olhar para o passado, tentar ter uma previsão do futuro, ah, eu acho que vai até tanto, você não sabe porcaria nenhuma, assim como eu não sei. Então, é muito melhor eu não ter o mapa do que eu ter o mapa errado. Se você tiver o mapa errado, você vai convicta para o lugar errado. Se você não tem o mapa, você vai caminhando, se cuidando e colhendo os frutos durante a jornada. Então, de tempos em tempos, você colhe esse ganho. Sempre que apontar lá que os títulos públicos, por exemplo, estão com um percentual, esse título específico, está com um percentual maior do que deveria estar na sua carteira, significa que ele valorizou muito mais do que seria o razoável. Então, você colhe um pouco desse lucro. Vai chegar um momento em que ele vai parar de subir e vai começar a cair. Por quê? Porque aí a taxa começou a subir. Porque a condição do mercado piorou. O que você vai fazer? O contrário. Como a taxa do título está subindo, você vai passar a comprar mais títulos. para posteriormente você vender na próxima queda nas taxas. Por quê que vai ter uma próxima queda? Porque a economia é cíclica. Você pode ver. Você passa por crises aproximadamente a cada cinco anos. Cada cinco a sete anos você tem uma crise. No Brasil e você tem lá fora. Um período da história que isso foi ultrapassado nos Estados Unidos foi agora a última década. Mas foi o maior período sem crise da história dos Estados Unidos. Por conta de toda a manipulação econômica que teve lá desde 2008, da crise de 2008. Então, é normal. A cada cinco, sete anos você tem uma crise. Aqui e lá fora. Na economia e no capitalismo sempre tem isso. E a gente cresce no longo prazo, no longuíssimo prazo, tendo essas melhorias econômicas e piores. Melhorias e piores. Melhorias e piores. A gente vai crescendo no longo prazo em termos econômicos. Então, não tem como você saber exatamente a quanto vai essa taxa, a quanto que vai esse título. Então, você vai colhendo no meio do caminho. É como se fosse uma... É como se você plantasse, sei lá, uma bergamoteira e você não soubesse e não tivesse um padrão de quando a bergamota tá boa. Então, o que você faz? Não sei se você tem uma bergamoteira em casa. Eu não tenho uma bergamoteira em casa, mas eu tenho, por exemplo, um cunhado que tem uma bergamoteira em casa. O que a gente faz? Vou lá roubar umas bergamotas dele lá. Eu vou lá e vejo. Poxa, tem algumas bergamotas que estão verdes. Outras bergamotas estão maduras. Então, o que você faz? Você cola e é madura e cola é madura. Ah, tem a uva. Algumas uvas estão no ponto, outras não. Ah, tem maçã. Algumas estão no ponto. Tem o limão. Algumas estão no ponto. Não. Tem a amora. Poxa, comi uma amora lá. É assim de semana. E aí, o que aconteceu? Eu colhi aquela que tava boa. Aquela que tava bem pequenininha, verdinha, dura. Por que que eu colhi aquele negócio? Não vou sentir, não é o momento ainda. Mas eu vou colhendo à medida que os frutos vão aparecendo. Por meio de um processo chamado rebalanceamento. Então, você não precisa se preocupar. Se você for investidora sempre em alta, você recebe um dos bônus que eu dou pros meus alunos. É uma planilha de automatização dos investimentos. Então, o que acontece? Na planilha, você vai inserir todos os investimentos que você fez. Na data específica do seu rebalanceamento, você vai inserir o valor atual de cada investimento. E a própria planilha vai calcular quanto que você tem que vender ou comprar de cada investimento que você tem. E aí, você vai saber exatamente quanto você tem que vender desse título específico pra fazer o seu rebalanceamento. Quantos reais, quantos centavos, precisão milimétrica, pra que você colhe a maior quantidade de resultado possível durante essa trajetória.